E aí, nesta sexta-feira, o nosso assunto não poderia deixar de ser outro, o carnaval daqui de Porto Alegre. Nós estamos recebendo o pesquisador, comentarista de carnaval aqui da TVE, que vai estar esse fim de semana todo aqui com a gente, trabalhando na transmissão, especialmente a transmissão de domingo do grupo aqui que a TVE vai apresentar, o Sérgio Peixoto. E estamos recebendo também o produtor cultural quilombista. Isso, quilombista. É muito importante isso de ser quilombista, né? Claro. Porque é uma visão de mundo ligada às nossas próprias histórias, nossas próprias raízes, né? As raízes negras. Então, quando me chama de quilombista, eu me sinto muito orgulhoso. Não, mas eu coloquei, porque tu também respondesse, Nenê, só que quilombista tem que ser respondido dessa forma. O que se manteve da cultura desde essa época, que se traz hoje, que a gente nem se dá conta e que está aproveitando, que está curtindo nas ruas? Eu acho que é a surda-mestre. É o bumbo. É a surda-mestre. É. Não, eu quero te dizer o seguinte, bater o couro é nós, né? É nós, como diz a meninada. Aonde tem o couro, aonde tem a alegria, é a presença nossa. Isso vem das senzalas. Isso não vem da Europa. É maravilhoso que os europeus, os descendentes europeus, curtam, aproveitem. Mas é muito importante que eles respeitem também, né? Lá pelas tantas, curtam a nossa alegria, tal e tal. Mas são contra, por exemplo, as cotas, que é um problema sério, né? Mas de qualquer maneira... Isso é uma afirmação. Eu só estou dizendo isso, né? É que a nossa cultura, ela traz alegria. Nós, negros, é que trazemos isso para o carnaval. Não, é que quando falaste dos europeus, eu pensei que fosse dos turistas europeus. Não, não, os turistas europeus vão chegar agora para ver. Não, eles vêm pela televisão e se encantam, né? É importante que a gente entenda isso. O Brasil é conhecido, no exterior, pelo carnaval. E quem faz o carnaval e que tem essa criatividade, e que tem essa alegria interior, né? Que é nossa, não tem como, né? Claro que as outras etnias estão junto conosco, porque a alegria não é uma coisa diferente. Isso se pode notar nas... Sabe que a coisa de 20 anos atrás, eu estive junto com o Guaracirpejó, uma tarde inteira, em Milópolis, na casa do João Zintre, falecido João Zintre. Crisa, segura. E ele dizia, uma coisa que eu guardei para o resto da minha vida e vou guardar. Se deixar para um carnavalesco assumir uma multinacional, ele assume, assume e faz acontecer. Se pegar o dono de uma multinacional e tentar transformar ele em carnavalesco, não vai acontecer. Não tem como. Então isso é nosso. Isso é nosso. Não tem como. Entendeu? Essa transformação de um pequeno pedaço de papel num detalhe riquíssimo, isso é nosso. Não tem dúvida. E isso não adianta. Apesar que a gente sabe que os bancos escolares estão aí, meu filho tira belas artes e que ensinam, mas isso também tem daqui. Tem sangue, tem sangue. Tem sangue, não tem como. Sim, essa questão criativa, vocês estavam falando há pouco tempo no outro bloco, quando se viveu naquele período duro da ditadura. E quanto tínhamos que ser criativos. Nós tínhamos que ser criativos. E se falava de tudo, não era? Se falava de tudo, a música. Se falava, inclusive, daquilo que eles nem imaginavam. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque a nossa criatividade nos permitia fazer isso. O medo do opressor é quando o oprimido começa a ter consciência e criar. Quando o oprimido começa a saber que está sendo oprimido, está sendo violentado, esse é o medo do opressor. E de alguma forma, Mariana, em Pernambuco, isto que ocorreu nesse período militar e que as bandas saíam para a rua e acontecia tudo isso, era a opressão que ocorria na Senzala. É verdade, é verdade. É a opressão que ocorria na Senzala. Bem lembrado, exatamente. Os oprimidos permanecem e os opressores também. A gente vê pela história do mundo afora. E como que eles, entendeu, lá na Senzala faziam acontecer as coisas. Era no chão, era no som do atabaque, era no lamento, era no canto. E aí que eles se revigoravam. A capoeira, né? E vinham mais fortes. A capoeira, né? A capoeira nada mais, nada menos do que era isso. Era uma forma, eles estavam brincando diante do seu senhor, né? Mas, na realidade, eles estavam se preparando para quando chegasse a hora do choque, né? Eles sabiam se defender. Então, eu acho que essa beleza, essa beleza que está dentro do nosso carnaval, isso é coisa nossa e que precisa ser respeitada. Eu bato muito nisso. Eu acho que o Estado, o Estado brasileiro, né? Ele ainda não entendeu a dimensão e a importância dessa atividade cultural. Entende? Ele não visualizou o quanto ele, investindo aí, não iria investir em cadeias, não é? A gente vê o absurdo, o Estado se preocupando em fazer cadeia. Mas o que é isso? Tem que fazer escola, tem que abrir espaço nas escolas de samba, oportunizar pessoas como o Sérgio e tanto outras pessoas que têm condições, né? De trazer a meninada, de criar espaço, de dar solidariedade. Quem nunca entrou numa escola de samba não sabe a beleza do que é aquilo. Não sabe como nós nos realizamos ali. Porque aquilo é o espaço nosso, não é? Ali o negro é negro. Ele ri alto, ele se... Nós estamos lá soltos, entende? E por falar em escola de samba, como é que é a tua expectativa para o carnaval de escola de samba, de desfiles? É, os desfiles começam nesta sexta-feira. Sexta-feira é o grupo especial, que são 11 escolas. Já no domingo é o grupo A, onde eu estarei na transmissão da TVE. Infelizmente não pude aceitar o convite para segunda-feira, que é o grupo de acesso, porque tem um compromisso com o meu grupo, que eu presido, que é um centro de estudos que fala de carnaval o ano inteiro, não somente em época de carnaval, não é? E nós estaremos em passo fundo, julgando o carnaval de lá. Mas eu te digo assim, infelizmente, nos últimos anos, e já deveria até estar na programação oficial, é 15 dias antes interdita Barracão. A gente deveria já botar até na programação oficial, sabe? Porque a gente já sabe que 15 dias antes, entendeu? Vai ter que estar. E a gente já lá, discute, discute, discute. Então, faz o seguinte, já vamos levar o rei Momo, o prefeito, vamos entregar a chave da cidade, comandante e os bombeiros juntos, entendeu? Tudo junto. Pronto, entendeu? A gente já leva a banda, sabe, a de cá, já leva, entendeu, os blocos todos, faz uma grande festividade. E interdita. E a parte já interdita num ato só, entendeu, Pernambu? Não, mas isso tudo é brincadeira. E eu sempre digo uma coisa, o comando do corpo de bombeiro tem razão. É, não, tem dúvida. Só porque, Mariana, eu trabalho lá dentro dos barracões, eu trabalho, e eu sei o que rola lá dentro e o perigo que aquilo lá, a falta de segurança que aquilo lá, entendeu? Então, quando eles chegam e interditam, é porque o problema é sério. É verdade. Só que está na hora do nosso poder... Fazer isso mais cedo, né? Do nosso poder público, do nosso poder público, já se antecipar a tudo isso. Fazer acontecer isso. E imagina o seguinte, 2015, 15 dias antes vai ter uma interdição. Isso. A gente já sabe. Já arruma tudo. Já arruma tudo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar resolver isso durante o ano, para que não haja interdição. Porque esses oito dias que os barracões ficaram parados, entendeu, isso acaba refletindo. E depois se fala também, né, na questão da qualidade. Deixa eu só puxar aqui, que já estava quase no finzinho. E este sábado tem banda de cá? Banda de cá no sábado. Foi a primeira banda que surgiu em Porto Alegre e tal. Aquela que foi reprimida no primeiro momento. Vai ser na República? Nós vamos, é, nos encontramos na República, vamos pela José do Patrocínio, Praça Garibaldi e vamos fazer a volta pela João Alfredo e voltamos para a República. Foi o primeiro movimento que nós fizemos com a banda de cá. Então, já fica o convite. Sábado, a partir das quatro da tarde, mais ou menos. É, três e meia, quatro horas, começa o esquentamento. E além desse resgate, Praça Garibaldi. Praça Garibaldi. Esse é o resgate. Que não teve, esse é na inovação, né? Não, nós vamos passar por lá pela Praça Garibaldi. Praça Garibaldi. Nós quisimos fazer isso, né? E na terça-feira, não, na terça-feira, o baile infantil. Fundamental o baile infantil. Nós entendemos que as crianças nossas precisam se sentirem brincando. Os pais têm que levar. Então, fica o nosso convite, né, para os carnavalescos que têm... Aí é na República também? República também, a partir das quatro horas. E, nesse dia, nós não saímos dali. Até as oito horas ficam as crianças. A banda fica com a banda. A banda ficando, sim, a banda tocando lá. Até as oito horas ficam as crianças, depois as crianças saem. E as crianças mais vividas, como eu, estão lá brincando para curtir o carnaval. Claro. Se vista de felicidade, se vista de alegria e vá curtir com a gente. De tarde na Cidade Baixa, de noite, ou lá no Sambódromo, né? Isso também. Ou então acompanhando aqui a programação da TVE, que a gente vai transmitir hoje aqui junto com o Sérgio. Meu Deus. Peixoto, gente, muito obrigada. Pernambuco, Sérgio Peixoto, muito obrigada pela vinda, por aceitar o nosso convite. Sem problema. Que vai, com certeza, vai ser um sucesso também a nossa transmissão aqui. A nossa cobertura à TVE está dando um apoio bem grande aí a todo esse carnaval da Cidade Baixa. Quero parabenizar a direção da TVE por isso. E fundamental que é nos grupos intermediários, que não é no top. Porque no top todo mundo quer ir. É junto à comunidade onde a gente tem sempre que estar. É onde a gente tem o chão. Parabéns à TVE. Parabéns à TVE. Obrigada mais uma vez. Feliz carnaval para vocês. Feliz carnaval, um bom carnaval para vocês. Mas segunda-feira a gente está de volta aqui com Cidadania também. Então, bom final de semana. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti